Bom dia a todos e todas, presidindo aqui o trabalho a pedido do nosso presidente, deputado Juscelino. Então, dou por iniciada a discussão. Usou a palavra, na sessão passada, o deputado Célio Moura, que, aliás, espero que siga em pronta recuperação, o deputado Célio Moura. E, em seguida, a deputada majora Fabiana pediu vistas do processo. Como está vencido o prazo de vistas, dou continuidade à discussão da matéria. Passando ao primeiro inscrito, que é a deputada majora Fabiana, que tem o tempo regimental de 10 minutos. A deputada está online? Não, a deputada não está online, então, passa ao próximo, que é o deputado Paulo Guedes. O deputado Paulo Guedes não está online. O deputado Marcelo Freixo, que eu hoje substituo aqui na comissão, mas não poderia usar o tempo, né? Como a inscrição é dele e eu estou presidindo, não posso usar o tempo, né? Eu estou presidindo, estou consultando aqui a Adriana, os universitários, porque, como eu estou presidindo, não poderia usar o tempo de discussão. Vamos passar adiante. Os não-membros. O deputado Carlos Jordi está inscrito. Pergunto se o deputado Carlos Jordi está no virtual, não está aqui no presencial. deputada Carla Zambelli, também inscrita, não sendo membro. Perguntar se a deputada está online? Não, não está online, me informa a assessoria. Então, não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão da matéria. Indago se há deputado do Partido Autor da Representação, que queira defender a representação. Passo a palavra ao relator, deputado Alexandre Leite, para a réplica.